Hoje em dia é comum ver vídeos e memes na internet dizendo que o Brasil é só atraso, ignorância, pessoas com QI abaixo da média e infelizmente extrema violência. E apesar de muito disso ser uma atriz de realidade, essa narrativa está longe de contar toda a verdade. Falar mal do próprio país, dá views, viraliza, gera polêmica e engaja. Porém o Brasil já foi e ainda é terra de grandes cientistas, matemáticos, escritores, pensadores e inventores. Temos nomes como Oswaldo Cruz, que revolucionou a medicina. César Lattes, que ajudou a descobrir o Meson Pi e colocou o Brasil no mapa da física mundial. Elza Furtado Gomidi, pioneira da matemática brasileira. Ronaldo Mourão, astrônomo de grande importância e que eu sempre fui fã. E gente, o inventor do avião é mineiro Santos Dumont. Acho que deve ser por isso que o avião tem o tal trem de pouso. Eu poderia ficar horas falando de grandes nomes das ciências no Brasil. Acreditem, a lista é absurdamente grande. E até hoje o Brasil conta com os centros de excelência, como o INPA, que é reconhecido mundialmente. O INPE, o IME, o ITA, o SEMPES, o Instituto Butantan, Fio Cruz, a Embrapa e o Laboratório Nacional de Luz Sincroton. Uma das maiores infraestruturas científicas do planeta. Ou seja, ciência e conhecimento não são coisas importadas. Elas sempre fizeram parte da nossa história. E a prova disso está no episódio que vamos contar hoje. A de um professor que usou a fantasia, a aventura e o poder das histórias para transformar a matemática em literatura. Escritor, matemático, contador de história e um verdadeiro influenciador científico décadas antes da internet existir. Preparem-se para conhecer a história de Júlio César de Melly Souza, o professor brasileiro que se transformou no lendário escritor árabe Malba Ta'an. Então, bora lá depois da vinheta! Júlio César de Melly Souza nasceu em 1895 no Rio de Janeiro, que ainda era a capital do Brasil. Porém, viveu boa parte de sua infância em que luz era um dos períodos mais turbulentos e transformadores da história brasileira e mundial. O país tinha acabado de deixar de ser império e estava vivendo a primeira república, com muitas crises políticas, desigualdade social e pouca valorização da educação. Enquanto a Europa vivia avanços científicos, industrialização e movimentos culturais como o modernismo, o Brasil era um país agrário, elitizado e com alto índice de analfabetismo. Sobretudo entre os mais pobres. Ser professor naquela época não dava status nem dinheiro. Era quase um ato de resistência. A educação, especialmente a de nível secundário, era elitista e focada em um modelo tradicional, muitas vezes importado da França, que priorizava a memorização e o modelo positivista. Durante a sua vida adulta, o mundo, por sua vez, passava por crises gigantescas, como a Primeira Grande Guerra Mundial. A crise de 1929 abalou as estruturas econômicas globais, inclusive no Brasil. Esse período de incerteza e grandes transformações sociais, culminando na Revolução de 1930 no Brasil, exigia novas formas de pensar, de educar e de se relacionar com o conhecimento. Júlio César percebeu que, para revolucionar o ensino, ele precisava de uma ferramenta que rompesse com o reacionarismo acadêmico da época. Em 1925, ele deu vida a Malbataan, um heterônimo que ele inventou para publicar contos e crônicas com um toque de exotismo oriental. Uma ideia revolucionária, misturar enigmas, personagens, aventura e cultura árabe ao estilo das mil e uma noites com problemas matemáticos. Com isso, ele conseguiria também fugir do preconceito. Um autor brasileiro falando de matemática de forma divertida poderia ser ignorado pela academia tradicional. Um misterioso escritor árabe, no entanto, despertava a curiosidade e o fascínio do público, que, na época, consumia muita literatura exótica. E ele estava certo, viu? Meus professores de português e literatura o ignoravam totalmente, chegando mesmo a dizer que o que ele fazia não era literatura, não era arte e sim ensino didático. Não sei se por desconhecimento ou, pior, mero preconceito. A verdade é que a matemática, especialmente, é ensinada apenas como ferramenta técnica, não como conhecimento humano. Em 1938, ele lança O Homem que Calculava, sob o regime do Estado Novo de Getúlio Vargas. Era um período de centralização política e busca por uma identidade nacional forte. Paradoxalmente, a obra de Malbataan, com seu protagonista árabe, oferecia uma fuga imaginativa e, ao mesmo tempo, uma lição de moral e lógica universal. O sucesso estrondoso da obra, sendo traduzida para 12 idiomas, mostrava que o público estava sedento por uma abordagem diferente. Malbataan usava enigmas, divisões de herança, problemas de lógica e situações do cotidiano árabe para ensinar conceitos complexos, provando que a matemática era uma ferramenta para a vida e não apenas para a sala de aula. Beremis Samir, o homem que calculava, que estava em viagem com seu amigo, o Bagdali. Eles encontram três irmãos árabes discutindo acaloradamente ao lado de um lote de 35 camelos. O motivo da disputa era a herança deixada pelo pai, que determinava a divisão dos 35 camelos da seguinte forma. O mais velho deveria receber a metade, o irmão do meio a terça parte, o irmão mais novo a nona parte. Mas havia um problema. Não existia camelo pela metade, nem em terços, nem em nonos. Os irmãos não queriam contrariar a vontade do pai, nem sacrificar nenhum animal, mas também não conseguiam dividir corretamente. Beremis, o sábio calculista, ouviu a história e disse a seu amigo, Bagdali, empresta-me teu camelo e confia. Seu amigo, com certa desconfiança, acata o pedido. Então o homem que calculava, se volta para os três irmãos e diz, tenho um camelo, vou emprestá-lo para vocês. Agora vocês têm 36 camelos. Tentem dividir. Com 36 camelos, ficou tudo mais fácil. O primeiro filho, que deveria receber a metade, 17,5, passa a receber 18 camelos. O segundo filho, que deveria receber menos de 12 camelos, agora recebe 12 camelos. E o terceiro filho, que deveria receber menos de 4 camelos, agora ele leva 4 camelos. Os três irmãos ficaram satisfeitos, e Beremis disse-lhes assim, Aqui está a solução perfeita. Vocês receberam mais do que esperavam. O camelo do meu amigo foi devolvido, e eu recebo o camelo que sobrou como recompensa. A sabedoria da matemática beneficiou a todos, sem prejudicar a ninguém. É nessa hora que a gente se pergunta, que bruxaria é essa? A cabeça burga e dá vontade de começar a beber, a fumar, a fugir de casa e morar sozinho, não é mesmo? Mas calma aí, gente, que a explicação é bem simples. A verdade é que essa divisão não foi feita de um inteiro. O erro está no pai, que poderia ter feito uma divisão do tipo 20 para um filho, 10 para o outro e 5 para o outro. Acabou optando por algo contraintuitivo, que é a divisão por frações. Afinal, ninguém vai ao mercado e pede para pesar um sexto ou um dozeavos e um quilo de algo. Então, vamos ver onde está o erro. A divisão proposta pelo pai é esta. 1 meio mais 1 terço mais 1 nono. Agora, vamos nos lembrar aqui da soma de frações. A primeira parte é achar o MMC, o mínimo múltiplo comum, dos denominadores. O denominador é esse número que fica embaixo aqui, na parte de baixo das frações. Então, neste caso, achamos o 18. Gente, é o primeiro número, é o menor número que pode ser dividido por 9, 13 e 2 ao mesmo tempo. Então, neste caso, fica-se assim. 18 dividido por 2 é igual a 9, que multiplica aqui pelo numerador, que neste caso é 1. Então, o resultado é 9. Vamos aqui na segunda parte. 18 dividido por 3 vai dar 6, multiplicar pelo numerador, que neste caso é 1. Então, coloca-se o 6 aqui. E a terceira aqui, a terceira fração, é 18 dividido por 9, que vai dar 2. E multiplicamos pelo numerador, que aqui também é 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, o pai fez uma divisão para dividir 17 camelos de um total de 18 camelos. Ou seja, a divisão do pai seria para 34 camelos e não para 35. Por isso, restou um camelo. Acrescentando mais um camelo, a divisão ficaria matematicamente viável, pois percebam que 36 e 18 são números pares e divisíveis por 3. E olha, recomendo assistirem ao vídeo de Eratóstenes, pois lá eu explico o que são números divisíveis por 3. Sendo assim, 36 pode ser dividido por 2, por 3 e por 9. Como o erro do pai foi fazer a divisão para 34 camelos, sobraram 2 camelos. E é aqui que a história de Malbataã se conecta diretamente com você que está assistindo. Pense bem, o que faz um youtuber de ciência de sucesso hoje? Ele pega um assunto complexo, como física quântica ou biologia evolutiva, e o transforma em algo acessível, divertido e envolvente, usando a linguagem e a plataforma do momento. Malbataã fez exatamente isso, só que no século passado, usando a literatura e o rádio como suas plataformas. Ele foi sem dúvida um dos primeiros grandes influencers de divulgação científica do Brasil. Ele quebrou a barreira entre o conhecimento acadêmico e o público jovem, provando que a matemática não era um privilégio de poucos, mas uma ferramenta universal. Ele nos mostrou que a genialidade brasileira não precisa de um diploma estrangeiro para ser reconhecida, mas sim de paixão, criatividade e a coragem de inovar. Júlio César de Melo e Souza faleceu em 1974, vítima de um ataque cardíaco, dando uma palestra sobre a arte de contar histórias. Sim, ele morreu ensinando, fazendo o que mais amava. Bem, nessa história aprendemos que na próxima vez que você ouvir alguém dizendo que o Brasil é um país sem futuro ou sem intelectuais, e com aquela típica síndrome de vira-lata, lembre-se do professor Júlio César de Melo e Souza. Ele pegou a matemática, a ciência mais temida, e a transformou em um conto de fadas. E se ele conseguiu fazer isso no século passado, imagine o que podemos fazer hoje. Inclusive, a ideia deste canal foi totalmente influenciada pelo livro O Homem que Calculava. E por isso, se você gosta realmente desse tipo de conteúdo e quer mais vídeos como este, se inscreva no canal, clica no like, no sininho, compartilhe com mais pessoas para juntos espalharmos mais conhecimento. Obrigado por ficarem até aqui, e até a próxima com o Infinito Original. E até a próxima com a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri